Fala Guerreiro Ninja, tudo bem? Eu sou o Estoujo Causo e o nosso O Que Quer Dizer de hoje vai falar dessa palavra aqui ó Noku Noku nada mais é do que o ato de desembanhar a espada Ah, então o ato de tirar a espada da bainha, da saia Ah, então Noku é o ato de desembanhar a espada Ah, eu quero te lembrar de que estão abertas as inscrições para o curso de Ninjutsu Guerreiro Ninja Se você tem vontade de treinar Ninjutsu, esse é o seu momento Ah, o conteúdo está ótimo, o preço está bem acessível para você poder quem sabe se tornar um faixa preta dessa modalidade milenar Ah, então Noku nada mais é do que o ato de desembanhar a espada Ah, Nippo!